Olá amigos do Master Fuel, dessa vez eu trouxe pra você o teste dessa caixinha aqui pra e-commerce Olha que legal que ela ficou, né? Não usa cola Eu vou falar sobre as medidas e fazer o teste na máquina, fique até o final do vídeo Ó, a gente tem dois tamanhos, a gente tem essa daqui, que a medida é 30x20 aberta E a medida fechada, ela tem 11x19x2 E tem essa outra aqui, que é um pouquinho maior, ela já vai pra 41x24 aberta E a medida é 19x15,3x2,5 Então são dois formatos de papel diferentes A gente vai gravar o teste aqui na máquina, fique até o final do vídeo Pra você ver aí o resultado de corte, montando a caixinha Olha aí que bacana, desse lado ela já saiu cortada e vincada Apenas aí pra você dobrar ela Olha aí que bacana, olha que perfeição aí Né? Bom, você vai dobrar ali É rápido, fácil de montar Você faz na hora, né? E se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do YouTube Página do Facebook, Instagram, que a gente sempre posta novidades Todos os dias tem novidades aí pra vocês Olha aí que legal Olha que bacana que ela ficou É que aqui não deu tempo dele viciar ela de direito, né? Não deu tempo de fazer É, dar aquela viciada legal no papelão Mas é isso aí Se você gostou do vídeo, não esquece de entrar lá no nosso canal do YouTube No nosso Instagram, que a gente sempre posta novidades Entra lá no nosso site também Sempre tem uma ideia pra você completar a sua renda A MasterFail agradece a sua audiência Caixinha aí, ó Que serve para o e-commerce Entre outras coisas aí Ligadas a encomendas Ligadas a encomendas